Nos prendendo a fonte do manco da noite Espiral do silêncio, cristalina a visão Quarilhando a fonte do sonho do povo Em vez de eu descer, poderia cantar A matriz da canção, é em malamento E quem não é resultado, vermelha talvez A maior plantagem do tempo do sonho E quem não é resultado, vermelha talvez A maior plantagem do tempo do sonho Em vez de eu descer mais